Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bom? Eu conto que hoje é segunda-feira e o meu brinde da água e birá vai para os palmeirenses. Puxa, botaram uma mão na taça ontem, hein? Jogo contra o Botafogo, foi um a zero o jogo que eu transmiti aqui no aplicativo de esportes que tem som de futebol. E o meu brinde da água e birá vai para você que é palmeirense, mas que aproveitou o final de semana para fazer tudo o que tem direito. Fazer coisas que não fazia e que gostava e que parou de fazer, mas por quê? Para pra bençar! Daqui a 20 anos você estará mais arrependido pelas coisas que não fez do que pelas coisas que fez. Então, solte as amarras, afaste do porto seguro, agarre o vento em suas velas, esprove, sonhe e descubra! O tempo é o rato roedor das coisas que as diminui ou altera no sentido de usar outro aspecto, e mesmo porque não importa quantos passos você deu para trás. O importante é quantos passos você vai dar para frente, não é? Na filosofia por trás de muita propaganda é baseada na vera observação que todos nós somos iguais, na realidade duas pessoas. A pessoa que nós somos e a pessoa que nós queremos ser. E outra, de uma coisa podemos ter certeza, de nada adianta querer apressar as coisas. Tudo vem ao seu tempo, dentro do prazo que lhe foi previsto. Mas a natureza humana não é muito paciente, né? Temos pressa em tudo, querendo que tudo aconteça, vem os atropelos do destino, aquela situação que você mesmo provoca, por ansiedade de não aguardar o tempo certo. Mas alguém poderia dizer, qual o tempo certo? Eu pergunto pra você, qual o tempo certo? Bom, basta observar os sinais, quando alguma coisa está para acontecer ou chegar até a sua vida. Pequenas manifestações do cotidiano, enviarão sinais indicando o caminho certo. Pode ser palavra de um amigo, um texto lido, uma observação qualquer, um WhatsApp que veio. Ou algo que você compartilhou e curtiu lá no Face. Na hora certa, no momento certo, diante da situação ou da pessoa certa. Basta você acreditar que nada acontece por acaso. Talvez seja por isso que você esteja curtindo esse vídeo aqui e algumas coisas das nossas caminhadas. Mais do que antes, tente observar mais o que está à sua volta. Com certeza, alguns desses sinais já estão por perto e você nem notou. Lembre-se que o universo sempre conspira ao seu favor quando você possui um objetivo claro. Uma disponibilidade de crescimento, né? Frase dessa segunda. Deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Dudu na bola vai fazer! Fez! FI, 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 FI... E por que ir pra lá? FI, FI! FI, FI! FI, FI, FI! FI, FI. Ele foi de elevador, o resto foi riscada Por isso chegou primeiro na bola A Beto pra cá do Arians Parque Palmeiras 1, explode a galera Zero pro Botafogo Palmeiras 1, explode a galera Palmeiras 1, explode a galera